Agora vem pra cá, vamos girar, vamos lá. Tem a operação conjunta das polícias de Sergipe, Pernambuco, empreendendo em instância um suspeito de homicídio e roubos. Comigo, Douglas Magalhães, bronca na tela. Policiais do estado do Pernambuco estiveram nesta quinta-feira em Sergipe para realizar uma operação com a finalidade de prender sete elementos ligados ao mundo do crime. Estes elementos estão ligados ao tráfico de drogas e também a vários homicídios acontecidos na região de Afogados da Engazeira. De acordo com a polícia, esses elementos tinham todos mandado de prisão e correram para o estado de Sergipe. Estavam morando na Praia do Abaís, na cidade de Estância. O Departamento de Inteligência do estado de Sergipe, juntamente com a inteligência da polícia de Pernambuco, descobriram a localização. E hoje pela manhã, os policiais de Pernambuco, juntamente com os policiais de Sergipe, realizaram esta operação e prenderam os sete bandidos que já estavam sendo procurados já há algum tempo em Pernambuco. Sobre a operação, o delegado Jorge Eduardo do CORE dá os detalhes. A CORE, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, efetuou uma operação policial em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco para a prisão de pessoas envolvidas com roubos e homicídios na região de Afogados de Engazeira, do sertão pernambucano. Essa operação contou com o auxílio de unidades da Polícia Civil de Sergipe, com o DIPAL, DHPP, DENARC e o Grupamento Tático Aéreo, GTA. Depois da operação, na Praia do Abaís, em Estância, os policiais de Pernambuco saíram em comboio, com destino a Afogado das Engazeiras, onde os elementos prestarão depoimentos na delegacia local e depois serão levados para uma penitenciária. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Valeu, Douglas. Olha aí o nosso repórter Marcos Couto conseguiu flagrar o exato momento em que os elementos estavam chegando na delegacia. Olha aí as imagens. Esse é o exato momento da matéria agora relatada. O nosso Marcos Couto estava lá em cima do lance, na hora exata.